Oi gente, olha o vestido aí. É o 4. Oi gente, tudo bem? O Lianinha está hoje com essa reforma, olha que linda. Esse vestido, uma reforma. Ai, está uma teteia. Você é o que? Você é chefe. Chefe? Você é chefinha? Eita, você manda então? Sabia não. Oh, meu Deus. Sabe o que me falaram esses dias? Ah, você arrumou o cabelo dela? Na verdade quem arrumou o cabelo dela foi Deus, né? Porque olha gente, olha os cachinhos na ponta, parece que arrumou no salão. Poliana, cadê a Poliana? Cadê a princesa Poliana? Vira filha. Oi, Ju. Manda beijo pra eles e dá tchau. Tchau. Fala pra eles se inscreverem. Inscreva-se no canal e no vídeo. Tchau. Tchau.